Volta amor, que ainda dá tempo Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volta amor, vamos dar o nosso jeito Volta amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que está no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta amor, vamos dar o nosso jeito Vem assim comigo que agora é no pagode Aquele perfume que você usava Eu sentia em todas as madrugadas Você deitava no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão, vai Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volta amor, vamos dar o nosso jeito Volta amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que está no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta amor, que ainda dá tempo Volta amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que está no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta amor, volta meu amor Volta amor, que ainda dá tempo Volta amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que está no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta amor, vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que está no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta amor Volta amor, que ainda dá tempo 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 Obrigado.